ao reencontro, a tua beleza, a tua simpatia, a tua amizade, o teu coleguismo e logicamente é o nosso reencontro caro nosso Rossana Gessa? eu não acredito ah, pelo amor de Deus quanto tempo? 30 anos você lembra do prêmio adicional de bilheteria? me lembro, claro eu recebi pureza proibida o prêmio adicional de bilheteria aí alguém está dizendo que está inventando isso agora esqueceram que isso daí já foi inventado há anos atrás Rossana, você sabe muito bem que eles tentam encobrir um passado glorioso em função de uma modernidade que já é passada, que a gente já inventou mil vezes o cinema brasileiro tinha alma, nós fazíamos filme com alma, nós fazíamos filmes que davam bilheteria de uma forma romântica, acreditávamos e tínhamos responsabilidades com o filme, com dinheiro investido hoje não existe responsabilidade nenhuma o Deus dará você capa, ao invés da indústria cinematográfica, existe a indústria da captação de recursos é verdade, não é que a captação não seja importante, claro que é, não tenha dúvida é muito importante, não tenha dúvida se eu dou a gente não filmaria você lembra do bilhete que dava prêmios? tudo foi inventado pelo Durval Garcia na época do INC pra beneficiar o cinema, os produtores do cinema também exatamente, pra incentivar para que o produtor pegasse o dinheiro e produzisse o novo filme